Quase 5 mil pessoas estiveram no recinto do Folclore em Olímpia para participar do Festival da Criança. O evento, uma parceria entre o SBT Interior e a Prefeitura, foi muito bacana, muito legal mesmo. E claro, tem tudo para entrar no calendário de festas da cidade. Dá uma olhada. Balão, maçã do amor ao gudão doce. Uma combinação que agrada em cheio a garotada. No Festival da Criança ainda tinha muito mais. Uma programação do jeitinho que os pequenos gostam e os pais também. É legal, né? A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. É muito legal, interessante. É uma diversão que a Olímpia não tinha. Hoje já temos isso aqui em Olímpia. O show de mágica fez sucesso e deixou o público encantado. Fiquei muito feliz quando recebi o convite, uns meses atrás do SBT, para estar participando desse evento, que está incrível, muito bem organizado e com muita gente. Nos brinquedos infláveis, as crianças puderam se divertir a valer. Gastaram muitas calorias e esmanjaram alegria. Muito legal. Tem um monte de brinquedos de graça, tem pipoca, raspadinha, sorvetes e é muito bom. De acordo com os organizadores, pelo menos 5 mil pessoas passaram aqui pelo recinto do folclore enquanto o evento acontecia. E com o sucesso da festa, a intenção é colocar o Festival da Criança em definitivo no calendário de festividades do município. De fato, muito mais do que a gente imaginava. Mas é fantástico, né? E também isso contribuindo com aquelas pessoas que mais precisam da nossa cidade, da nossa região. O evento é uma parceria entre o SBT Interior e a Prefeitura de Olímpia. Está surpreendendo, está acima das nossas expectativas. Estamos muito felizes com essa parceria aqui em Olímpia, em trazer o Festival da Criança com artistas do SBT para cá, para proporcionar essa festa para as crianças de Olímpia e da região. Que a diversão e a felicidade tem que estar presente no cotidiano das crianças. Então, nada mais justo do que a gente estar presente aqui, estar junto com o SBT, proporcionando esse dia aqui de diversão para essa garotada toda aqui de Olímpia. A entrada era um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. E a carroceria do caminhão ficou cheia de doações ainda no meio da festa. Muito gratificante, né? Trazer as crianças para passar uma tarde gostosa e saber que com isso a gente ainda está fazendo uma caridade é muito bom. Fazer o bem sempre é bom demais. Neste dia incrível, dedicado às crianças, os shows de música tiveram um grande destaque. O projeto Guri de Ibirá e Severínia abrilhantaram a festa. Mas foi quando o Nicolas Torres, ator e cantor infanto-juvenil do SBT, subiu ao palco que o público ficou ainda mais entusiasmado. Quase nunca vem alguém famoso aqui, então a gente tem que aproveitar enquanto ele está aqui. Está maravilhoso! Está cantada! O Jaime da novela Carrossel contou que ficou animado com o interior do estado e que está feliz por fazer um show aqui. O calor dos fãs é a melhor coisa que a gente tem, né? Eu sou grato, assim, muito grato por ter feito parte de um projeto como o Carrossel, de ter mostrado meu trabalho para a galera e de ter esse retorno deles, né? Já a grande estrela da noite, Maísa Silva, a Juju da novela Carinha de Anjo, era guardada por uma fila de fãs ansiosos para tirar uma foto com a artista. Porque ela participa de uma novela tão legal, tão legal, que eu sempre assisti desde que pequenininha. Nossa, eu adoro ela muito! Porque eu acho que ela era muito legal e ela queria tirar uma foto com ela. A fila não assustou Maísa, que confessou que adora esses momentos com os fãs. É o meu trabalho, eu trabalho para eles e eles acompanham aquilo que eu faço. E hoje é uma grande festa, em nome de todas as crianças, em nome do meu trabalho e do dia deles, né? E ela deixou um recadinho para aqueles que gostam e acompanham o trabalho dela. Muito obrigada por terem vindo aqui no nosso Dia das Crianças. Se vocês não conseguiram me ver dessa vez, eu volto numa próxima e espero que a gente consiga se ver. Beijo! Este 12 de outubro foi com certeza muito especial para cada um que pôde participar, de uma forma ou de outra, desta linda festa. Música 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 Música